Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar experiências. Como já foi apresentado, vou falar então sobre email marketing. Tentei adaptar o conteúdo bem para o tema desse congresso, que é operações e negócios. Então tentando falar email marketing nesse contexto hoje, operacionalizando ele, trazendo para fazer negócios. E nesse sentido eu queria falar um pouco sobre, começando a falar sobre relacionamento mesmo com o cliente hoje, através do email marketing. Falar um pouco de automação, como você fazer esse relacionamento de forma mais fácil, mais automatizada do que manual. E depois passar um pouquinho sobre métricas. Só que antes de entrar nisso tudo, eu queria bater uma tecla aqui que acho que vocês acabam vendo sempre isso. Então, todo tema de email marketing, toda palestra, todo blog, vocês vão ler isso. Coisa básica. Só que, apesar de ser básico, apesar de você bater sempre na mesma tecla, de vocês estarem cansados de ver todo mundo falar isso, tem que falar isso. Não adianta a gente falar sobre email marketing, falar de coisas novas, se você não fizer no mínimo, no mínimo isso que está aqui. Então, quem trabalha aqui com email marketing hoje, tem que olhar um pouco para isso aqui. E antes de pensar em qualquer coisa, pensar em aprimorar seu email marketing, respeitar no mínimo esses pontos que eu coloquei aqui. Que todo mundo já está cansado de saber. Que é trabalhar com base 100% opt-in. E isso a gente sabe que muita empresa hoje não fala que faz, mas a gente sabe que bases compradas, emprestadas, alugadas, você pode até ter algum tipo de retorno, mas momentâneo. Então, isso não é corriqueiro para a sua marca. Então, vamos trabalhar com base 100% opt-in, respeitar os pedidos de cadastramento, de quem não quer mais receber as suas newsletters, remoção imediata de bounces. Então, tem email que não existe, que são bases que você tem que fazer um tratamento, não adianta continuar mandando email que não existe, para a caixa que está lotada e volta sempre. Em termos de segmentação, eu coloquei aqui ativos e inativos, é o mínimo, o mínimo, o mínimo que você tem que fazer hoje no email marketing é ativos e inativos, depois eu vou falar um pouco do porquê. HTML, então hoje tem muita empresa que manda um JPEG. Então, não é nem um HTML que ele manda. Então, para o email marketing, você tem que seguir no mínimo alguns conceitos de HTML para que ele chegue na caixa de entrada. Se você for pegar a base hoje de email marketing, onde você tem Gmail, Hotmail e Yahoo, representando 80% da base da sua empresa, você tem que pensar um pouco no seu HTML, como ele é concebido. Controle de deputação de domínios e dos IPs. Então, tem empresa que está com domínio em blacklist, que está com domínio sujo, mandando email, não tem nem conhecimento disso. Então, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. E que eu gosto de bater nessa tecla, apesar de vocês estarem cansados de ouvir. Mas mesmo cansados de ouvir, tem muita gente que não faz realmente. Então, vamos pensar um pouco nisso, antes da gente pensar em aplicar melhorias no email marketing. Então, entrando um pouco em relacionamento. Então, a pergunta que... Se eu perguntar aqui, como que a sua marca se relaciona com seus clientes através do email, para quem faz email marketing aqui, acho que a grande maioria vai responder, ah, envia uma newsletter ali, todo dia ou uma vez por semana, com os produtos, preços, para o pessoal comprar, ponto. É isso. E até teve um exercício aqui, na outra palestra, de desconforto, sair da zona do conforto, como que você vai além, que foi muito interessante. E até na palestra da Tânia Bulhões, ele falou um pouco disso, também de como você melhorar um pouco essa experiência para o seu cliente, que não vai só no luxo, vai para outros mercados também. Então, como que a gente vai além disso? Email marketing é só isso? O que é relacionamento com o cliente? É você manda a sua newsletter ali, ele compra, acabou? Isso não é relacionamento. Óbvio que isso faz parte do email marketing, com certeza. Mas dá para ir um pouco mais que isso? Dá para você se relacionar com o cliente, não só pedir para ele comprar o seu produto e acabou. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Bom, isso, que é a newsletter que a gente estava comentando, venda de produtos e serviços, tem que ter mesmo, ofertas e promoções. De repente, não sei se você conhece a sua base hoje, então, você sabe qual aniversário, quando que faz aniversário, seus assinantes, se ele tem filho, se ele é casado, tem alguma data importante para ele, você consegue usar isso, comunicar algo especial para ele, além de, olha, toma aqui uma oferta, compre já conteúdo, informação. Então, hoje as pessoas esperam um pouco de... É o que ele estava falando. Eles seguem a marca, e aqui é unificar um pouco o email marketing com o Facebook. Então, as pessoas seguem as marcas, às vezes, nas redes sociais, e isso funciona por email marketing também. Porque, às vezes, não é só comprar, ela quer receber um pouco de informação da marca, de conteúdo, às vezes, do mercado, você tem um e-commerce de moda, você não precisa só vender roupa para ele, você pode falar, olha, tem tal coisa acontecendo em Paris, tal coisa em Milão, a moda é essa agora, ou coisas complementares, maquiagem tem a ver com moda, fala um pouco para ele, dá um pouco de informação, você conhece, você é o dono da marca, você conhece, às vezes, mais que o consumidor sobre esse mercado, ele, às vezes, tem carência de saber isso, e você pode usar o email marketing para tratar com ele disso. Convites para eventos, então, às vezes, você tem um evento especial, ou você pode até criar um evento especial, e convidar as pessoas, e aí, aqui, entra um pouco de exclusividade, então, por exemplo, e é o que ele estava falando também, agora, na Tânia Bulhões, como que o cliente pode se sentir especial? Então, você tem os seus assinantes, eles se inscreveram para receber suas newsletters, você pode mandar as promoções, e outras coisas, mas, será que ele não pode se sentir exclusivo, de repente, você não pode falar para ele, olha, só você que assina a minha newsletter, vai ter acesso a tal coisa aqui, então, eu vou fazer um evento só para vocês, que são assinantes, ou, vai ter, e aqui, pesquisa e participação dos lançamentos, então, vou criar uma coleção nova, e você vai participar, você vai dar dicas, de tendências, o que você espera da nossa coleção, você segue a gente, você também entende de carro, por exemplo, o que a gente pode pôr no próximo lançamento do nosso carro, então, tem muita coisa que a gente pode usar hoje, mas a gente fica aqui, fica aqui, então, não sai da zona de conforto, manda minha newsletter, uma vez por dia, com os produtos, ofertas, meus clientes vão comprar, acabou, então, isso não é bem relacionamento, é só, vamos vender, então, o que seu cliente espera de você, você já parou para pensar, quando ele se cadastra ali no meu site, que ele põe o nome, e-mail, o que ele quer receber? Tudo bem, alguns vão querer receber realmente ofertas, mas será que é só isso? Será que não é? Já parou para se perguntar isso? Então, antes de você planejar o email marketing, para, pergunta um pouco para você mesmo, tenta descobrir isso, o que seu cliente está esperando, o que eu posso fazer daqui tudo para ele? E se você não conhece o cliente, se você não conseguiu, eu coloquei uma forma rascunhada, até muito fácil, tem coisas que são muito fáceis de fazer no email marketing hoje, mas às vezes falam, ah, não tenho tempo, não tenho recursos, mas tem coisas muito simples que dá para fazer, um simples questionário, uma simples pesquisa que você pode fazer, e mandar para os seus clientes, você consegue conhecê-lo melhor, e aqui, a gente sabe que não é todo mundo que vai parar hoje, para responder pesquisa, então, quanto mais objetivo, simples, rápido for, e se você até puder incentivar esse consumidor, manda uma pesquisa, para ele dar um bônus de 10% na loja, um brinde, alguma coisa, se o cara responder a pesquisa, então, coisa simples que você pode perguntar, quando você costuma ler os emails da Splio, por exemplo, coloca os horários, os ranges de horário, aqui o cara não precisa nem responder, é só selecionar, quão útil é o nosso conteúdo no seu dia a dia, a relevância do seu conteúdo, será que esse cliente compartilha os emails que você manda, será que ele guarda para ele, será que ele está distribuindo isso, nas mídias sociais, de repente, ele encaminha por email, ou ele faz as duas coisas, você conhece isso, dá para usar isso de alguma forma no seu email marketing hoje, quantas vezes você gostaria de receber os emails, a categoria mais relevante, então, as vezes você tem multimarcas, ou multiprodutos no seu e-commerce, que categoria que esse cliente está mais interessado em receber, será que é perfume, é roupa, se você vende isso, será que são os dois, ele pode te responder isso aqui, e aqui, aquilo que eu falei antes, o que ele quer receber de você, é promoção, é informação, é convite, etc, etc, quando ele não clica nos emails, por que que é? o conteúdo dele, será que não é útil o seu conteúdo? Ou ele não tem tempo? Ou você está mandando muito para ele? Ou ele não entendeu nem direito o que você faz? E aqui, que dia da semana, por exemplo, ele consegue ler melhor? Então, isso aqui é o mínimo, se você fizer uma pesquisa dessa, por exemplo, é fácil de fazer, rápido isso, por email marketing, você vai ter um custo zero, a única coisa que você vai ter que dar um agrado para o cliente, às vezes, para ele responder, você vai conhecer muito melhor o seu cliente, isso aqui você vai poder usar muito melhor para fazer o planejamento da campanha de email marketing, e aqui você começa a se relacionar com o cliente, aí a gente começa a falar de relacionamento, não só de, ah, manda a mesma coisa para todo mundo, a minha zona de conforto, estou vendendo isso aqui, está funcionando, ok, mas, ah, não tenho tempo, não consigo investir, mas pensa, que isso, você vai investir, você vai melhorar o seu email marketing, não é para você continuar também, com o mesmo faturamento que você tem, é para aumentar, aumentar para mais, uma proporção maior do que, do que o investimento que você vai fazer, então, vale a pena, às vezes, você investir minimamente aqui, com tempo ou dinheiro, para melhorar o seu retorno. E aí, falando um pouco de automação, como ajudar também, o que você faz com todos esses dados que você coleta, o que tem coisas que dá para a gente fazer aqui, às vezes você consegue coletar aqui, ou até você já tem todos esses dados hoje, só que você não usa, ou você coletou de alguma forma, como que você pode fazer? E aqui eu coloquei alguns exemplos, até porque a gente não tem tanto tempo, então, de campanhas automáticas retargeting, eu vou entrar em detalhes em algumas, mas coisas também que dá para fazer, a maioria de forma automática, que você perde tempo uma vez, para programar isso, hoje na plataforma que você usa, depois você não precisa nem pôr a mão, isso roda sozinho, então, uma coisa simples, fácil, e que traz resultado. Então, campanha de boas-vindas, por exemplo, a pessoa se cadastra, você manda um e-mail de boas-vindas, e aí pode ter, N tipos de campanhas, ou você já pode mostrar alguma coisa para o cara ali, ou ali você já pode pedir umas informações para ele, ou ali você já pode dar alguma coisa para ele, ali você pode estimular uma compra, ali ele pode conhecer melhor a sua empresa, ali ele pode dizer para você também o que ele quer receber, campanha de aniversário, então, se você coletou a data de nascimento desse cara, você pode programar para, todo dia a sua ferramenta, automaticamente ela varre, quem faz aniversário, manda um e-mail para o cara, pode ser também um, ah, hoje é seu aniversário, parabéns, pode ser um vídeo que você faz, com toda a equipe da sua loja, parabenizando essa pessoa, pode ser um desconto, de repente, então, são ações simples, e fáceis de implementar, que trazem resultado, e mima um pouco o cliente, não é só para o mercado de luxo, que a gente ouviu aqui essas coisas, isso aqui é para todo o mercado, todo cliente quer, quer ser mimado, quer ter atenção, quer que você, você sabe que hoje é aniversário dele, ele se sente especial, isso é trabalhar a imagem de marca, trabalhar relacionamento com o cliente, cross-sell, up-sell, o cross-sell é, é fazendo aqui uma, é quando você vai no McDonald's, e compra um lanche, e a atendente te pergunta, você não quer levar um refrigerante também, uma batata frita? E o up-sell é quando você compra a batata frita, ela fala, você não quer pôr mais um real, e comprar a grande? Então, usa isso aqui também no e-mail marketing, então, você sabe que o cliente comprou um produto, e que ele vai precisar de um, comprou um DVD player, você tem os DVDs, para ele comprar e assistir, oferece para ele, ou se ele comprou um produto, e você pode dar uma categoria a mais para ele, por um outro preço, oferece isso, usa as informações que você tem hoje, no seu site, no seu back office de compra, ou até as informações de e-mail marketing, que vem, a seu favor, e são campanhas, que você pode automatizar, isso aqui não é manual, isso aqui você deixa pronto, a plataforma mesmo faz, hoje a maioria de vocês, as plataformas que estão no mercado, fazem isso, é muito simples, você só precisa perder, um tempo inicial para fazer. Categoria de clique, a sua campanha de e-mail marketing, tem várias categorias ali, então, você tem moda praia, moda inverno, moda verão, onde as pessoas estão clicando, que pessoas estão clicando, em que categoria, você usa isso, você consegue depois disparar um e-mail, para essas pessoas, que clicaram em perfumes, porque você não manda um e-mail de perfumes, para ele, que ele está interessado nisso, então, isso é simples de fazer também. E aqui eu vou entrar um pouco mais, no detalhe, que é indique um amigo, reativação, reposição, avise-me, carrinhos abandonados. O indique um amigo, isso aqui é legal para você, e aquilo que eu falei, você sabe se seus clientes, estão compartilhando seus e-mails ou não? Como eles compartilham isso? Será que você não pode pensar, em fazer uma campanha, às vezes, te indica um amigo? Isso aqui você vai aumentar a sua base, com pessoas que querem receber, porque se você tem uma indicação, é porque esse amigo está indicando para alguém que quer, é um programa simples de fazer também, que traz resultado. Então, você precisa criar uma mensagem de incentivo, que você vai mandar para a sua base, pode ser, ou, de repente, para a sua base toda, ou para aqueles que você sabe, que costumam compartilhar os seus e-mails. E esse e-mail vai levar para um formulário, um formulário simples também, que essa pessoa vai colocar o e-mail do amigo dele, o nome, o e-mail dele, o nome dele. Ele vai receber o e-mail personalizado, e, óbvio, aí você dá um incentivo para esse cara compartilhar, e aí pode ser também, e aqui você personaliza o e-mail, então, olá, fulano de tal, você vai estar compartilhando, você vai ganhar isso, etc. Isso aqui de forma automatizada, e aí, óbvio, não é porque ele pôs o nome e o e-mail do amigo dele aqui, pronto, já vou sair disparando. Vamos ver se o amigo dele vai aceitar isso. Então, o amigo dele vai receber também, você vai pedir o opt-in para o amigo dele, e aí sim, você vai ter esse cara como cliente, e começar a mandar. Então, isso aqui aumenta, tem muita gente que quer aumentar a base, às vezes não sabe como, compra, aluga, etc. Isso aqui é uma forma de você aumentar a base de forma saudável, e com pessoas que têm interesse no que você tem a oferecer, porque o amigo dele está indicando, porque o amigo sabe que ele vai querer saber isso. Reativação. Então, às vezes você tem pessoas que não estão comprando, mas elas recebem as campanhas e abrem. Então, aqui eu pus só um exemplo. Então, você pode criar um segmento de assinantes que não tenham comprado nos últimos 90 dias, e abriram ou clicaram nas campanhas nos últimos 30 dias. Como que eu vou re-incentivar esse cara a comprar? Ele está recebendo e não está comprando. Então, é legal também, antes naquela pesquisa, você entender o porquê, às vezes, que ele não está comprando. se você não sabe disso, tenta incentivar o cara de alguma forma. Óbvio que aqui a gente toma muito cuidado para não viciar o cara, para a gente não ficar dando desconto em tudo, e toda hora, porque senão ele vai se acostumar a não comprar mais para receber desconto. Então, isso você pode configurar também para fazer uma vez só. Então, aqui é um exemplo. Então, onde que você está? Não tenho ouvido mais falar de você. Cadê você na minha loja? Por que você não compra mais? cria um texto legal para o cara, dá, sei lá, aqui está dando 10 dólares de desconto, dá uma porcentagem, ou um valor, ou fala que tem uma coisa nova para ele, não precisa nem ser desconto, às vezes. Pode ser, olha, tem uma coisa muito legal aqui na minha loja, você não tem comprado, dá uma olhadinha lá. Reposição. Reposição é legal porque tem alguns tipos de produtos que são recorrentes. Então, os cosméticos, lente de contato, por exemplo, você sabe que o cliente vai trocar aquele produto de tempos em tempos. Então, sei lá, uma lente de contato que dura 6 meses. Você sabe que daqui a 6 meses o cliente vai precisar comprar outra. Então, se você tem essa informação no seu banco de dados, o cliente comprou hoje uma lente de contato, daqui a 6 meses eu sei que ele vai comprar outra. Por que eu não mando e-mail lembrando ele? Olha, já está na hora de você trocar a sua lente de contato. Entra aqui no nosso site, que você vai ter a opção que você gosta, etc. E assim vai. Avise-me. Isso aqui também dá para você implementar. A gente se depara muito, quando você entra nos e-commerce, você quer comprar um produto, ele está esgotado. Uma forma legal é você colocar um botão Avise-me, ou seja, a pessoa está interessada em comprar isso, ela clica aqui no botão Avise-me, vai para a base de dados, assim que você tem o produto no estoque, vai um e-mail para ele falando, olha, o produto que você queria está disponível. Ou até um similar. Você sabe que você não vai ter esse produto em breve, mas você tem um parecido que você pode mandar para ele. Então, manda um complemento. Olha, eu não tenho esse que você queria, mas tenho esse aqui. Ou você espera mais um mês, eu vou ter esse. Então, dá para fazer também de forma fácil, e você converte aquela compra que você perderia, porque você não tem estoque. Carrinho abandonado também. O carrinho abandonado é legal, porque já tem bastante empresa fazendo. Também funciona quase da mesma forma que o Avise-me. A pessoa colocou os produtos no carrinho, abandonou no momento da compra, e aí são N motivos, a gente não vai nem entrar nos detalhes agora de abandono de carrinho, mas abandonou, você pode mandar um e-mail personalizado para ele, preferencialmente com o carrinho dele, só para ele voltar no site e finalizar a compra. E aí você pode também aqui, falar, olha, te dou aqui 10% de desconto, e óbvio, tomando cuidado para não viciar o cara também, não fazer isso toda vez, senão ele vai abandonar toda hora para ganhar o desconto. Então, você faz a primeira vez, se for a segunda, ele só recebe um aviso, não recebe o desconto. E agora, como o nosso tempo está curto, eu vou passar rapidinho pela parte de métricas. Então, aqui também é o que eu costumo falar, se é legal, você conhece o seu cliente, você está fazendo coisa bacana, você faz aquele básico do começo, está fazendo essas outras ações legais, mas não adianta se fazer tudo isso, você não tem ideia de se a sua campanha está performando ou não. Então, você tem que responder, pelo menos, essas três questões. Quão boa foi a performance, se você consegue atribuir novas vendas, novos clientes a essa campanha, e se o retorno do investimento foi bom o suficiente. E como que a maioria mensura isso? Então, a gente tem alguns tipos de métricas hoje, a gente sabe que a maioria, ela fica aqui na... Hoje, o pessoal olha mais para a taxa de abertura, e óbvio que é um indicador importantíssimo do e-mail marketing, para você saber se o seu e-mail, as pessoas estão abrindo ou não, mas tem outros tipos de métricas que você tem que analisar hoje, em conjunto com a taxa de abertura, para medir a eficácia da sua campanha. Então, não é porque a sua campanha teve 25% de abertura, que ela foi boa, necessariamente. Você converteu? E as outras métricas? Você analisou isso? Então, eu vou passar rapidamente e comentar um pouco em cada uma delas o que pode influenciar ou não. A primeira é a taxa de entrega, que a entrega é, obviamente, diferente da abertura, você envia mil e-mails, mas quantos foram efetivamente entregues para o consumidor? Porque eu estou falando de entrega aqui, não é entregar em caixa de entrada ou spam, é entregar mesmo o e-mail para o consumidor. Obviamente, que preferencialmente na caixa de entrada. A gente fala aqui de hard bounce, soft bounce, são os e-mails que não existem, erros de digitação, obviamente, isso não vai ser entregue nunca. E é o que eu falei no começo, dá uma olhada na sua base, você limpa a sua base, você remove isso de forma automática. E o soft bounce são aqueles e-mails que caixa de entrada cheia, problema no servidor, se o seu e-mail ficou na fila de espera, se está com problema em algum servidor específico, e ele está segurando a sua mensagem. Então, eu queria focar um pouco aqui nessa parte de inativos, e eu vou falar agora mais para vocês, porque hoje a base de dados de boa qualidade, você tem que ter uma taxa abaixo de 0,5% desses dois aqui. Se você tem uma taxa maior que essa, você tem um problema, e é bom você parar e dar uma olhada no que está acontecendo. O que vai influenciar na taxa de entrega é a pressão marketing, qualidade dos IPs, e a quantidade de inativos que você tem na base. E falando um pouco de inativos, aqui para vocês, isso é muito importante, por isso que eu falei, o mínimo que você tem que fazer é segmentar ativos e inativos. Porque, gente, não adianta você continuar mandando e-mail para quem não está abrindo. Às vezes o cara se cadastrou porque ele quis, tudo bem, mas ele perdeu o interesse e não se descadastrou por preguiça. E ele nunca vai abrir. Se você continuar mandando para esse cara, você só vai prejudicar a sua reputação. Com o tempo, eles vão se transformar em usuários desconhecidos de spam traps. E isso aí vai prejudicar muito a sua entregabilidade nos provedores. Eu vou passar um pouquinho rápido, só por causa do tempo. Depois a gente pode conversar a fundo cada ponto, se vocês quiserem, eu vou estar disponível. Aqui um pouco da taxa de abertura. Falando o que pode influenciar na taxa de abertura. Obviamente, se a sua mensagem chegou em box ou spam, quanto mais chega em spam, menos o seu ET de abertura. A atratividade da sua mensagem, remetente em linha de assunto, e a pressão marketing. Então, hoje a gente sabe que o cara abre a caixa de entrada, ele tem muitos e-mails ali, ele vai olhar primeiro quem está mandando, segundo, o que está escrito ali, o que tem naquele e-mail para mim. Isso vai influenciar se ele vai abrir o e-mail ou não. Independente da caixa estar, o e-mail estar na caixa de entrada dele, pode ser que ele não abra por conta disso. Ou a pressão marketing. Quantos e-mails por semana, você manda para esse cara, será que ele não está cansado de receber isso? Isso vai influenciar. E aí eu queria focar rapidamente nas linhas de assunto. Que é um dos principais pontos que vão influenciar aqui para o cara abrir seu e-mail ou não. E é o que eu estava comentando aqui um pouco, as pessoas não gostam de ter seu tempo perdido. Então você tem apenas alguns segundos hoje para captar a atenção do seu usuário. Então se você puder manter aqui entre 25 a 40 caracteres, ou de 5 a 8 palavras, a visualização na caixa de entrada vai mostrar de 30 a 40 caracteres. E para mobile ainda, 15 só. Então tenta manter dentro desses padrões a sua linha de assunto. Tenta atender os interesses dos consumidores. Aqui eu falei, saiba o que ele quer, manda o assunto que ele quer. Porque as pessoas hoje já estão incrédulas, elas batem o olho rápido, às vezes sabem que o conteúdo nem interessa, não tem nada a ver, nem abrem. Aqui, isso aqui é legal, senso de urgência. Isso aqui as pessoas estão mais propensas a agir quando elas sentem o senso de urgência. Mas isso não é para usar sempre, tá? Isso aqui é de vez em quando. Então se você fala para o cara, a nossa promoção de inverno começará na próxima semana, você já está falando para ele se preparar para isso. Ou faltam 5 dias para o início da nossa promoção de inverno. Ou então está acabando a promoção. Então quando ela tem um senso de urgência, ela tende a agir mais rápido e abrir o e-mail. Isso aqui é interessante. As pessoas odeiam ser enganadas. Isso a gente vê muito, né? Então, se você está oferecendo uma oferta para o cara, compre um bolo e ganhe outro, faz o cara comprar um bolo e ganhar outro. Não faz o cara comprar um bolo, preencher um formulário de 50 páginas, passar embaixo da mesa, dar uma cambalhota, comprar mais 50 itens, aí ele vai ganhar o bolo. Porque se você está enganando o consumidor, a próxima mensagem que você mandar, ele já vai saber que ele não vai comprar um bolo e ganhar outro. Ele vai comprar um bolo e vai ter que escavar um monte de Everest para ganhar outro. Então ele não vai abrir mais e-mail desse tipo. Então entrega aquilo que você está prometendo. Não tenta enganar seu consumidor desse tipo. Isso aqui é o que eu já falei. As pessoas querem que você compartilhe o seu conhecimento. Então quando você coloca a palavra meu, ou a palavra nossos, até na linha de assunto, estimula o cara a abrir. Então você está contando alguma coisa sua para ele. Nossa receita de torta de maçã, Segredo Revelado. 10 dicas de cozimento da nossa cozinha. Então, pô, legal. A marca está colocando alguma coisa dela para mim. Teasers também. As pessoas gostam de teasers. Então, aqui é uma diferença entre o assunto comercial e um assunto de tipo teaser ou trailer. Aproveite nossa coleção de inverno. Assunto comercial. Assunto tipo teaser ou trailer. Nós temos uma nova coleção. Acho que você vai adorar. Então só o jeito de você escrever o assunto do e-mail já vai impactar fortemente na sua taxa de abertura. E o teste A-B? Que isso aqui é muito importante hoje. Mas para fazer o teste A-B você tem que usar uma parte consistente da base. Então hoje, não adianta você pegar cinco pessoas e mandar duas linhas de assunto para testar. Você tem que pegar uma parte consistente. Pelo menos 10% da sua base para fazer isso. Separa um tempo. Não adianta você mandar um teste A-B daqui a 10 minutos. Ah, esse aqui abriu mais. Manda para o restante da base. Não, separa um dia inteiro para analisar esse teste A-B. Faz o teste A-B corretamente para você realmente ter uma noção do que está acontecendo das suas linhas de assunto. O que pode performar melhor. Taxa de clique. Por que as pessoas abrem e não cliquem? Basicamente por causa do call to action hoje. Como está o call to action? Isso aqui é legal. Você tem um mapa de calor que você consegue ver na sua peça onde está sendo mais clicado. E aí com isso você consegue trabalhar no call to action. chamar atenção com tamanho, com posicionamento. Aproveitar os espaços em branco. Contrastar cores. Definir expectativas e valor a comunicar. E é isso aqui que eu vou colocar no exemplo a seguir, que é muito interessante. E vem junto com redução da dificuldade e ansiedade. Então é isso aqui. Então isso aqui é um call to action. Ele não tem contraste de cores, mas ele tem um destaque forte. É um botão de destaque. Você já sabe onde você tem que clicar na peça. Você sabe que aqui é o botão que você tem que clicar. E o call to action é auto-explicativo. Então o que o cara vai acontecer quando ele clicar aqui? Ele já sabe que ele vai ver os planos e os preços. Ele já sabe que ele vai ter 30 dias grátis. E que vai demorar 60 segundos para ele se inscrever. Então óbvio que você não precisa encher todos os seus botões de texto, que isso depende de e-commerce. Mas pensa um pouco no call to action também. Como que eu faço o cara clicar mais ali? Está visível o meu call to action? Eu tenho um call to action bom? Eu não tenho? Como eu faço para aumentar a minha taxa de clique? Dispositivos utilizados. Você sabe hoje sua base, onde ela está abrindo os seus e-mails? Se é mobile, se é no Outlook? Onde que é? Dentro de mobile, quais são os dispositivos? Pense em trabalhar um design responsivo. Uma peça que funciona no desktop de uma forma e no mobile de outra forma, totalmente customizada para eles. Isso aumenta a conversão e muito para os seus consumidores mobile. Às vezes você tem uma base significativa, 30%, 40% abrindo em mobile. Analisa isso e vê se não vale a pena investir. Aqui o que eu já falei, encaminhamento, você tem essa métrica? Você sabe quem está encaminhando e compartilhando? Pensa no programa de Indique um Amigo que eu falei agora há pouco para vocês. Taxa de conversão, você sabe quantas pessoas estão comprando? Qual o volume de negócio que isso está gerando? Isso é muito importante. E aqui, por último, descadastros e queixas por spam. Então, se alguém quer sair da sua lista, ela vai fazer uma dessas três coisas. Ou ela vai apertar o botão de spam, mais fácil, ou ela vai ignorar os e-mails e apagar todos, ou ela vai clicar em um link que tem na sua newsletter. Então, tenta forçar o seu consumidor a fazer isso. Não adianta você colocar o link atrás da parede, esconder embaixo da cadeira. Se o cara quer sair, deixa o cara sair da sua newsletter. Não adianta tentar segurar esse cara, que ele só vai te prejudicar. Ele vai virar inativo, vai prejudicar a sua entregabilidade. Desculpa correr aqui nessa última parte, que o meu tempo já acabou. Então, na parte de métricas, eu quis dar um overview para vocês rapidamente do que você tem que analisar na sua campanha e como você pode melhorar dentro de cada ponto aí. Tá bom? Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.